Claro que eu já tô aqui a postos, Beto Li e Jimmy, com todo o pessoal do Detonautas. Olá, olá, galera! Bom, eu tenho, antes de mais nada, uma coisa pra te contar, Tico. Não sei se vocês vêm acompanhando, mas o Multishow tem feito várias transmissões de shows ao vivo. Afinal de contas, música é o que importa. E esse show de vocês é a nossa centésima transmissão desse ano. Opa, isso é um número emblemático, na verdade. Sim, pra gente é importante. A gente tem essa relação com a numerologia, né? É um número importante, sim, sem dúvida nenhuma. Vocês têm relação com a numerologia e com a astrologia também, né? Sim, com todas as coisas místicas e que as pessoas não conseguem explicar, nós temos relações. Bacana! Escuta só, eu quero saber, Tico, conta pra mim desse festival de bandas independentes que vocês montaram aí, o Encontra Música. Encontra Cultura. É, a gente fez um, na verdade, uma reunião junto com outras três bandas, o Oriente, o Ponto de Equilíbrio e o For Funk, que são bandas amigas e decidimos, assim, por conta própria, sem patrocínio, sem absolutamente nenhuma outra força, que não a nossa força e a força do público, realizar um festival no Rio de Janeiro e ele funcionou muito bem. A gente fez na Fundição Progresso há umas duas semanas atrás ou três semanas atrás e esgotado os ingressos. Foi bem legal porque reuniu hip-hop, reggae, rock'n'roll com o reggae, que é o For Funk que mistura essas duas influências, e o Detonautas fechou à noite, quatro horas da manhã, com o público lotado na Fundição Progresso. Ô, Tchelo, e eu tô falando contigo, eu vou só legendar a pergunta porque eu não sei o quanto você tava conseguindo escutar, mas falando sobre o Encontra Cultura, vocês têm a intenção de rodar com esse festival pelo Brasil? Cara, a intenção, sim, claro, a gente tá montando esse festival, o Tico, né, teve a ideia de criar isso daí, e a coisa tá funcionando, então a gente vai levar, sim, pro Brasil inteiro e a gente espera que seja da mesma forma que foi na Fundição Progresso. Legal. E o Rebu, hein, esse teu projeto aí, que você canta umas covers de Rita Lee, que mais? É, o Rebu, ele, na verdade, é tudo aquilo que influencia, que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de tocar, mas elas são mais versões do que covers, na verdade, né? Cover é quando você toca igualzinho, a gente não toca igualzinho, a gente toca do nosso jeito. Mas é bem divertido, o Renato e o Fabinho fazem parte, temos ainda o Claudio Paradise, que é o guitarrista do Gametas, o líder do Gametas, que é uma banda independente lá do Rio, e o Macarrão, que é o nosso brother, que trabalha com o Detonautas de Toco Baixo. É um projeto bem divertido, a gente faz uma festa, um baile, na verdade, vem desde The Doors, Rita Lee, Raul, Zé Ramalho, Barão, Titãs, Paralamas, tudo que a gente gosta de ouvir, tudo que influenciou a gente até chegar aqui. E é legal porque ressalta, na verdade, uma fase do rock, que às vezes ela pode ter passado desapercebida por uma geração inteira, né? Então é bom que a gente sempre mantenha essa chama acesa. Legal, legal, Tico. E pelo jeito é um projeto mais assim pra se divertir, o Detonautas, não que você não se divirta, mas tem uma pegada sempre mais politizada, né? Você tem uma preocupação de sempre se posicionar com o Detonautas, que provavelmente com o Rebu você deixa mais pra trás, assim. É, o Rebu é tipo festa, na verdade. O Detonautas, não que não seja festa também, mas o Detonautas tem um comprometimento com as músicas autorais, com todos os nossos fãs, com as coisas que a gente construiu ao longo desses 15 anos, com as nossas realizações nessas últimas realizações, por exemplo. Acabamos de lançar um DVD, né? Que é o DVD do Rock in Rio ao vivo, que o Multishow transmitiu, foi muito bacana pra gente, pra nossa carreira. Então é sempre bom você estar oxigenando as suas vertentes, né? Pra que você possa também criar. Isso ajuda você, por exemplo, me ajuda a compor, me ajuda a criar novos sons. Esse som que a gente lançou agora, o Vamos Viver, foi produzido pelo Maurício Barros, que é o tecladista do Barão, que é um cara que produziu o Frejá, que é uma pessoa por quem a gente tem uma consideração imensa. Então a nossa conexão com o Rock, ela não é só quando a gente tá no palco, ela é a da nossa vida, no dia a dia, da nossa ideologia, do que a gente acredita, do que a gente vive de verdade. Legal, bacana. Bom, é o seguinte, cabe a mim conduzir vocês até o palco, mas eu vou ter que organizar um pouco, porque como a banda de vocês não é pequena, e a gente ensaiou só com dois elementos, assim, vamos fazer o seguinte, vocês querem já ir? E aí vocês também, rapazes, eu vou na sequência contigo, pode ser? Bora, valeu, Claston, show. Aí vamos nessa, Tico. Escuta, me adianta um pouquinho, ó, o pessoal já tá sentindo a aproximação de vocês, porque eu tô ouvindo, ah, estão vendo pelo telão, vocês chegando no palco, legal. Então já estão começando a gritar aí, querendo que vocês entrem logo no palco, me adianta um pouquinho do show que vai rolar agora. Então, além do repertório que a gente tem tocado tradicionalmente, a gente vai fazer algumas... Peraí, só um pouquinho, peraí. Mas vamos trocar. Nós uma sim. Só precisava me desembolar do cabo, vem. A gente vai fazer algumas versões de algumas bandas que a gente curte, dentre elas Raul, vamos fazer uma homenagem ao Rapa, que é uma banda que a gente gosta muito, do Rio de Janeiro. E vou deixar de surpresa pra galera que vai estar acompanhando pelo Multishow aí. Galera que estiver no Twitter, sobe a tag aí, Detonautas no Multishow. E vamos que vamos, porque agora é o momento de mandar o rock and roll de verdade no palco. Bora, falou bonito. Show. Vou estar acompanhando, Tico, Santa Cruz. Beijo. Tico, Tico, Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico. Tico, 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 Tico Vente o corpo, vente a alma, vente tudo, vente, 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 vente Trabalha pelas sombras escondido, que o luto é garantido Não se importa mais com a vida de ninguém Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar Vem pra quem vencem 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 Seus olhos rasos d'água Vem pra quem vencem 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 E sai daqui quem não presta E vai começar nossa festa Quando o sangue esquerdo é fatal Seja não tô mais assim, então normal Perde o espaço do céu Luta pra não se tregar Vem pra quem vem, vem vem vem! Tentra, 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 Tentra! Tentra, Tentra, Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Tentra, 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 Tentra! Ninguém vai recuar Essa é a nossa maneira de seguir em frente e de não deixar que a impunidade prevaleça Sem justiça não existe paz Seguimos em frente, Viva o Rock'n'Roll! Onde o seu retrato só me mostra que eu quero esquecer Quando o sol se for, eu vou, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Eu passo o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite, a noite sempre deixa a sensação Você! Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, eu vou, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Sim! E eu fico a te esperar Diz aí que eu quero ouvir, tu! Não me canso de tentar Eu não quero entender Um, dois, três, quatro! Tchê! Diz pra mim Penso no que eu faço Seguimos em frente, não me compartei Pode ser retrato só me mostra que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, não corre você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, não corre você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, não corre você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Fora! Fora, fora, fora! Fora! Fora, 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 Fora! Se inscreva no canal. 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 Pra que... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem sabe, Você... Oh, Se inscreva no canal. E a gente... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Energias positivas, mãos para o alto Sinto as energias do bem Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma de extorsão Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino Então Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender O que é que dá tudo assim Um, dois, três, voce Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir, não Sem entregar, sem resistir, então Já não há mais pra onde ir Sem entregar a solidão No 3, 1, 2, 3, 4 A solidão A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Seguimos em frente Viva o Hocker O porra Send you back Mãos para o alto Está tudo bem quando nós estamos bem Só tudo bem que estranho quando a madrugada vem Eu quero mais do que eu mando em você Quero mais quando eu vejo que tá longe de mim Quero mais quando eu vejo que tá longe de mim Quero mais quando eu vejo que eu tô perto do fim Mas não era tudo assim Tivemos que aprender O dia chega ao fim Então eu quero mais Pra gente se entender Procuro por você Já não me quer mais Já não me quer Como esse estranho Mas soubemos refletir Tudo que eu tinha te fazia feliz O tempo todo me prestava a ser um pouco melhor Pensando no futuro da maneira que eu Mas tudo que eu peguei em você Não quero mais quando eu vejo que tá longe de mim Não quero mais Mas você não dá problema esquecer Mas quando eu vejo que eu tô perto do fim Mas para tudo assim Tivemos que aprender O dia chega ao fim Então eu quero mais Pra gente se entender Procuro por você Já não me quer mais Go! 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 Tudo bem, Brasil Nós estamos bem Só que tudo fica estranho Quando a madrugada vem Tudo bem, Brasil Nós estamos bem Só que tudo fica estranho Quando a madrugada vem Mas não era tudo assim Tivemos que aprender Do dia chegar ao fim Então eu quero mais Pra gente se entender Procuro por você Já não me quer mais, já não me quer mais Não era tudo assim, não era tudo assim Não era tudo assim, então eu quero mais A gente se entender, procuro por você Já não me quer mais 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 Muito obrigado A diferença da música boa para a música ruim É que a música boa perdura, durará 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos Será passada de pai para filho E a música ruim pode ser sucesso hoje E amanhã ninguém se lembrará mais Portanto, vamos cantar uma música boa Para as pessoas que gostam de música boa Eternamente Viva Legião Urbana Viva Renato Russo Todos os dias quando acordo Todos os dias quando acordo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a perder Nossos suor sagrado É bem mais perto É bem mais perto do que esse sangue amargo E tão sério Sim Silvagem 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 Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade que chega na cor dos seus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez Já estamos distantes de tudo Vocês! Temos nosso próprio tempo 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 Se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Temos nosso próprio tempo 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 Tudo bem Temos nosso próprio tempo 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 Teus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou mais em tempo, né? Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou mais em tempo, né? Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou mais em tempo, né? Eu não vou mais em tempo, né? Muito obrigado, rapaziada Um cara de sorte Hoje eu acordei com uma vontade enorme Simplesmente andar e ouvir O que dirá meu coração Eu sempre fui o cara de sorte E tudo que eu conquistei Foi com suor do meu trabalho Eu nunca desisti, não me culpei Não me entreguei, não me deixei levar E essa corrente que prende pelos pés Eu arrebentei com os dentes Não me entreguei Eu vim lutar Não vou deixar Não vou deixar que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Um beijo Eu não vou deixar Hoje eu acordei com uma vontade enorme De olhar no fundo dos seus olhos E te pedir perdão Por tudo que eu falei Sobre o amor Sobre nós dois Ou sobre o mundo Mas vezes eu perco a razão É que eu não reparei Quando você Me protegia em silêncio E eu não soube expressar O meu carinho, o meu amor Em palavras de novela Mas quando a gente cresce A gente aprende A dar valor a quem tá perto Eu ouvi dizer Eu voltei Pro meu lugar Não vou deixar Que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém Conquiste o impossível por mim Muito obrigado Nos shows do Detonautas A gente sempre faz versões de bandas que influenciaram nosso trabalho Bandas que abriram espaço pra que a gente pudesse chegar aqui Já tocamos Legião Urbana Agora vamos fazer uma homenagem ao Rapa A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz e temer Às vezes eu falo tua vida, na, na, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo tua vida, na, na, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá amada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz Pois paz sem voz Às vezes eu falo com a vida, não, não, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, não, não, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Acredito como a milição vai trazer proteção Mas também tá tendo que ser você que tá nessa vida Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na sua trona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É a paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, não, não, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, não, não, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Acredito como a milição vai trazer proteção Mas também trazendo que essa é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na sua trona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo tô agindo É a paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Mas não me deixe sentar na sua trona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo tô agindo Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir Pela paz que eu não quero seguir admitindo Pela paz que eu não quero seguir 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 Só vocês agora Só vocês A minha alma tá armada e apontada para cair de um sucesso Mas tem voz, mas tem voz, mas vai ser bem A minha alma tá armada e apontada para cair de um sucesso Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, não, não, às vezes ela fingir Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Só vocês A minha vida do Colomínio só vai trazer proteção Vamos também trazer a dúvida sem você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Tô curando novas drogas Nesse vídeo Coatido Pela paz que eu não quero seguir Me abraça e me dê um beijo Tô curando novas drogas Pegando novas drogas Agora aqui Tô curando novas drogas Me abraça e me dê um beijo Para cair de um beijo inspirou Muito bem. Agora eu vou pedir para que vocês perdoem o meu inglês Fajuto, ok? Eu não falo inglês, mas nós vamos tocar. Nós vamos tocar uma canção agora de uma banda chamada Rage Against Fucking The Machine. Para quem conhece, por favor, movimente-se, ok? Movimente-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Prefiro ser A sábana tá uma fase angular Eu prefiro ser A sábana tá uma fase angular Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu soube estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã eu tenho amor Eu tenho amor E faço amor Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã eu tenho amor Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vocês Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo O que vamos separar? 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 E eu não vou te levar Pra outro lugar Pra dentro do sol Vai, 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 vai Eu vou te amar E o tempo vai ser maior E eu não vou te levar Pra outro lugar Pra dentro do sol Eu não vou te levar Quando eu posso te ver Já E o tempo vai ser maior E eu não vou te levar Muito bem, senhoras e senhores Vocês que chegaram mais cedo aqui nessa festa Peguem os desavisados que estão chegando agora Prepare-se, vamos fazer o primeiro terremoto O primeiro terremoto Olha só, a parada é o seguinte Eu não quero ver ninguém Absolutamente ninguém parado aqui nessa porra, ok? Se o cara que está do seu lado estiver parado Você pega ele pelo braço e tira ele do chão, ok? Entenderam? Entenderam? Entenderam, senhores? Eles estão mais dispostos Entenderam? Entenderam? Quando eu contar três Não quero ver ninguém Absolutamente nenhuma pessoa parada nessa porra, ok? Alongue-se Prepare-se No três O primeiro terremoto Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Go! 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 Oh, 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 oh! Go! 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 Yeah! Go! Vivo Rock & Roll! Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por essa noite especial. Valeu, rapaziada. Do Twin Rock Festival, todos os organizadores. Valeu Multishow. Toda a galera que tá acompanhando pela TV aí, pela internet. Daqui a pouco, Cidade Negra. Daqui a pouco, Marcelo P2. Daqui a pouco, Hugo Santos. Vivo Rock Nacional, porra! Agora é o seguinte, senhoras e senhores. Veja bem. Veja bem. Recebi um recado aqui. Só para eu ler o recado é um segundo. Nós temos ali ainda 5 minutos e 36. Certo? Precisamos terminar, cravado no cronômetro, à sua esquerda. Nós sempre terminamos antes. Porque respeitamos as pessoas. Se terminarmos antes, faz um bis ou estica um especial com o DJ. Obrigado e parabéns. Obrigado a vocês, senhoras e senhores, por terem vindo aqui essa noite. Chegaram cedo do caralho. DJ Claston, por gentileza. Toque o que a gente gosta de ouvir. Vocês querem tchu? Vocês querem tchu? Vocês querem tchar? Yeah! Vocês querem tchar? Vocês querem tchar? Vocês querem tchar? Eu sou o muito perigo. E eu, eu. Eu faço essa morte. Eu sou a tristeza. Então eu trabalho tchar? Eu faço essa morte. Eu faço essaute. Eu faço essa forte. Eu faço essa mala vontade. E a gente colocou uma música 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 Amém. Amém.